O Disfarce Chora aqui, eu gosto muito do Cavaco, do Canhoto, o Canhoto faz um trabalho ali, todo regional, todo regional, esse regional ele é inesquecível, o Dini, o Meira, o Canhoto, enfim, os percussionistas também, não vou saber falar o nome de todos agora, né, mas o, pra tocar ela, né, o violão ali, o Meira ele faz, o Meira e o Dini eles fazem, eles estão no F7+, e eles ficam brincando aqui, né, no F7+, no F6, né, e no Cavaquinho, eu gosto de fazer isso, tem gente que não faz, eu já vi, o Cavaquinista é bom, tocando isso, só segurando o F maior, né, porque os dois violões estão fazendo, né, o trabalho ali, nessas extensões, né, nessas dissonâncias, mas, se você quiser fazer no Cavaquinho, né, só levantar o dedo aqui, daí você tem o F7+, o F6, né, aí, tem uns acordes aqui que é meio pegadinha, né, às vezes eu procuro isso, eu já procurei, né, agora eu não procuro mais, que eu consigo transcrever, mas eu já procurei cifra, harmonia, assim, e às vezes é meio difícil você achar uma cifra correta, às vezes falta um acorde, às vezes ajuda, né, mas às vezes sempre tá faltando um acorde, sempre tá faltando alguma coisa, daí eu gosto bastante de conferir, né, conferir na gravação original, né, pra tirar tema, né, Então daí tem ali o, né, o Rebemol7+, né, interessante aqui que às vezes o canhoto ali, ele faz uma batida ali, né, ele faz Né, ele faz essa, né, ele faz essa repicada aqui, né, não sei se é bem uma repicada, né, mas essa intenção aqui, se você escutar direitinho lá o canhoto fazendo, Dá pra, dá pra copiar direitinho, né, é uma referência boa pra copiar, né, o canhoto aí, acho que ele gravou aí com a era de ouro inteira, regional do canhoto, né, não é à toa que levava o nome dele, né, regional do canhoto, né, tem gente até que confunde, o regional do canhoto, Não, não é o regional do canhoto, é o regional do canhoto, né, que tocou com o Benedito Lacerda também, enfim, então dá pra copiar bastante coisa dele, né, Muita coisa boa, né, tinha só um detalhe que ele fazia, às vezes ele tocava, ele tocava as cordas soltas, né, Mas, eu acho que isso era nada perto do legado que ele deixou, né, pra música brasileira, pro cavaquinho de centro, né, Então, daí ele faz isso, tem uma outra questão aqui que ele faz, às vezes, né, como tem essa caidinha aqui do, do, do Lá menor aqui, Na verdade, é meio com, dá pra, dá pra enganar aqui o Lá menor e o Fá maior, né, porque tem uma função tônica, né, daí Pode ser aqui, pode ser aqui, mas, né, dá pra fazer essa caída, né, nesse trecho da música, né, se você prestar atenção, rola isso, né, Ou dá pra fazer aqui, ó, né, que é o Dó menor com sexta, acontece muito no choro e no samba, esse tipo de intenção, né, É bem bonito, eu gosto de usar muito, né, fica, dá um, dá um ar de choro, de cavaquinho, né, que eu, particularmente, eu gosto muito Eu, eu acho que é algo característico aí do cavaquinho, desse cavaquinho raiz, vamos pensar assim nesse cavaquinho aqui, da música, cavaquinho de ouro, né, vamos pensar assim, né, E eu gosto muito, né, esse finalzinho, né, o violão, se você escutar direitinho lá o violão, ele faz uma, ele passa, né, ele passa aqui pelo, 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 si bemol menor seis, né, Você escuta ali o som do violão, ou o cavaquinho, ele guarda no Dó, ele guarda no Dó, né, o violão, ele dá uma antecipada ali no acorde, mas O cavaquinho eu escutei, escutei, reescutei, de vez em quando eu reescuto e eu corrijo alguma coisa, se caso eu escrevi errado, né, eu gosto de escrever, Eu gosto de escrever as músicas e eu, 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 eu vou colocando o baixo, sabe, o baixo do cavaquinho, né, pra você que tá aí no Instagram Eu coloco os baixos, né, pra você que tá no YouTube, eu meio que coloco os baixos, ó É, eu, por exemplo, tem um, né, eu coloco o Ré bemol, se ele tá fazendo o baixo em Fá, eu coloco o Fá, né, enfim, eu dou essas, eu, eu busco o que ele faz ali, né, mas nada impede de mudar, de mudar, né, pra você fazer diferente, né, mas eu acho bem interessante fazer isso no cavaquinho, né, e eu gosto muito de escutar instrumento por instrumento, Eu, eu, eu acredito que ajuda muito na forma de, de tocar ela, né, e pra ver o que que o cavaquinho faz ali na batida, é difícil de ouvir, viu, é difícil de ouvir, ou você coloca, né, recomendo aí que você for ouvir, usa um bom fone, né, ou, ou, ou uma caixa de som bom, eu não sei,